De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. BJ Luan W.S. Nem melhor, nem pior. Apenas diferenciado. Tem que ir embora da vida que eu vivo, a gente quer com a comida e a bebeu, tá querendo me controlar. Mal na parede, se eu não tô com medo, e ficar comigo tem a minha mão no braço pra pensar. Tá no marido lá, tira a pensar, e ai, entre a bebeu e a manjar, e ai, Entre ouro branco e diamante Não faz o lado da venta Entre minha fiel e minha amante E com o nome de decisão cruel Entre ouro branco e diamante Não faz o lado da venta Entre ouro branco e diamante Por conta e casou Entre ouro branco e diamante Não faz o lado da venta Entre ouro branco e diamante 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 Música E essa coisa se jantar E essa coisa se jantar E se quiser sentir Que eu não vi garipar Que eu não vi garipar Vivo vivo a se viver no rá Meu coração nem vai rolar Não perda xerequinha Sua hora vai chegar Vivo vivo a se viver no rá Meu coração nem vai rolar Não perda xerequinha Sua hora vai chegar Olha essa Coca começou Vivo vivo E c Sultan Vivo 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 E ele tem brincando Vivo vi Lido, mentira, desce, indecisão Já não sei mais o que escolher na relação E é o que é caso sério, amante disse, compromisso Mas nunca fui de lero, sou do morro, sabe disso Calma o coração, não precisa brigar Eu sou o suficiente pra vocês doar, sentar Luan WS Que mudou cruel, pedido, amante de noite, tô confiando Espera o coração, não precisa brigar Eu sou o suficiente pra vocês doar, sentar Luan WS Que mudou cruel, pedido, amante de noite, tô confiando É o melhor de mim, então sempre foi cruel Perdi várias madrugadas, só de fuga no hotel Amigo, eu compro o mesmo, eu acho que é o melhor de mel Rasgou meu coração, com folha de papel Quase cair, ganho, só de te levar pro céu Com o humor da minha sentada e da PPK de mel Amante de sciences, com folha de mamãe de miel Amante de miel, amante de miel Amante de miel, amante de miel Eu já sei, não tem compromisso, não tem replay Comida, pesquisa Eu já sei, não tem compromisso, não tem replay Você comida, pesquisa Foi ela, foi ela que é um caso sério, mas já tem um compromisso Te falei desde o início pra não se apegar Eu sei, eu sei que eu faço gostoso, é muitas horas de carinho Eu vou do amor e você quero nascer Por uma escolha difícil entre a dama e a marinha Ela sabe que é gostoso e agora quer pensar Menina, você entenda, eu só quero derrubar Porque é o que não dá tanta pra mim, eu vou voltar Foi pra mim, eu vou voltar Então, então desce com a vida Já pode descer tranquila, joga, vai no chão Fica aqui com a molhadinha Fica aqui com a molhadinha Então desce com a vida Já pode descer tranquila, joga, vai no chão Fica aqui com a molhadinha 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 E ela não botou tu cama, e tu te levou pro céu E ela não botou tu cama, e tu te levou pro céu E seu papel, e tu te levou pro céu E ela não botou, e tu te caiu e te levou pro céu DJ Luan WS